Música 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 Tá de que lado? Aqui? Olha lá Música 오늘은 Música Só que ele tá com a faixa amarela, entendeu? Então ele vai lá Vai, senhora! Vai, senhora!! Vão CORSO! Vão fibra, vinha vinha, vinha várias situações P Road, vinha vinhaамен MasterAT ... Bebouco, sabe pegando pé no rabino, sabe pegando pé no rabino ... Pega no peito! Pega no peito! Sobe! Tiago Guimbeiro e Olivaldo Félix. Próxima ruta na área número 3. Tiago Guimbeiro e Olivaldo Félix. Área 3. W terrainy! Uau! 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 VK Ruko! Vai jumpa! Uau! Uau! Pega Rupinho! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Chama na capa rápido! Chama na capa! Chama na capa rápido! Chama na capa É Robinho Mã na capa rápido! One, two! One, two! Puxa! Vamos matar! Vamos matar! Vamos matar! Sobe, Rabinho, sobe! Sobe, Rabinho! Fica de pé, Rabinho! Passa, passa, passa! Tá vendo o que que é? É, mano, na hora de subir, você tem que subir, você viu? Ele sobe, ele sabia que tinha que subir, subiu. Lá, o dois novinho, ó. Exato, lógico. Não, mas ele já sabe, né? Tá bom, hein, Rabinho? Trinta segundos. Ele vai pro tudo ou nada, ele vai pro tudo ou nada. Uh, uh, uh! Tá bom, Rabinho! Tá bom! Não, não deu falta não. Vantagem. Sobe e terminou o passado. Tchau, tchau, tchau!